Tenho estado ocupado com o meu trabalho ultimamente e não tenho conversado nem organizado as atividades. Beleza, aloquei mais tempo para cuidar dos assuntos dessa guilda nessas guerras, de Sabuki. Hoje tive uma reunião com a equipe do SA, alô TJ, e para essa guerra de guildas o NA1, vulgo Shutdown, fornecerá suporte ao scan do NA2. O servidor asiático confirmará a lista de suporte do NA2, ou seja, vai ter uma listinha do Asa que vai vir pro scan também. O NA2 requer mais equipes de imigração e equipes de jogadores que precisam de recursos de vale. E chefe pode entrar em contato com o Xino pra imigração. Quem quer baúzinho, só fala com o Xino. Suzaku chegará em breve na NA2. Feifei também chegará na NA2, disse, Brother Long. Quando seu poder de batalha atingir 400k, se não bater 400k, não vai vir. Para questões de imigração, entre contato com o Ralf FM e o Xino aí, beleza? É isso aí. Tá aí, ó, então assim, confirmado o Shutdown Bloco 2. Pelo irmão longo, da antiga arma mais 7. Mas é true, a Shutdown vai mesmo. O cara vai meter umas pedras fake power lá, só pra bater 3,9. Ela vai falar o 8, cara. Não deu pra colar aí, mano, tá ligado? Aí, tipo assim, como se a conta fosse ganhar alguma coisa a mais que 400k de poder, né? Com 395, ela não ganha o prêmio, né? Ô, cês, para de PVP de chat aqui. Não, não tá liberado PVP de chat, não. Cês, agora eu entendi. Cês tão caindo, brigando de quebra-pau aí, fi, aqui, né? Pô, deixa rolar o PVP, não. Deixa rolar o PVP, pô. Parou aí, fi. Calmou, calmou, calmou os ânimos aí. Vamos jogar aqui o jogo, ó. Então é o seguinte, Europa. Vamos recapitular aqui que depois não é vai pá, né? Tô precisando do banheiro. Europa, DTM ataca dois servidores da ROF, os dois últimos da ROF lá. A ROF ataca um novo servidor que é da DTM, o 41. O restante não tem guerra. SA, o time do SA21 e o time do SA71 vai atacar a Shutdown. Ásia, DTM, PHA, vai atacar três servidores novos da ROF. A ROF vai atacar um servidor que já era a DTM lá. Beleza? Quatro guerras, duas guerras, três guerras. Bloco NA1. Shutdown ataca a DTM no 14. ROF ataca a DTM no 33. Beleza? Bids NA2. É onde vai pegar fogo no parquinho. ROF selou cinco servidores. DTM selou seis servidores. E três servidores do NA2 vai ter guerra. Pega a pipoca do Binks, é que vai ser muito louco. Vai vir, diz aí o irmão longo aqui no Facebook, que, oxe, meu Renan com a equipe do SA, esta guerra, a NA vai fornecer ajuda para a gente na NA2. E vai vir gente da Ásia também. DTM ataca três ROF. É isso aí, e dá ali. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem para o reidoscoins.com.br